Oi gente, boa noite. Faz tempo que eu não entro aqui ao vivo, né? Quem for chegando me dá um oi aí, eu vou fazer uma live aqui. Vou decorar um bolo, ele é básico, é com chantilly e vai ser com papel arroz, tá? Tá? Sejam bem-vindos. Tami, boa noite. Selma. Ó, vai ser bem rapidinho porque daqui a pouco tem aula pelo WhatsApp, tá? Claudinha, boa noite. Quem mais tá vindo aí? Aqui, o pessoal tá chegando. Daiane, Vanessa. Gente, a aula de burros caseiros vai ser muito legal, viu? Quem perdeu... Desculpa o cachorro, tá? A gente não sei Tati, né? Quem perdeu vai ter semana que vem de novo. Eu vou ter que abrir outra turma porque muita gente não conseguiu fazer o depósito. Fabiana, Vera, Ludmila. Quem é novo aí, seja bem-vindo no grupo. Eu vou estar tentando fazer toda semana uma live pra vocês de alguma coisa. Beatriz... Ó, daqui a pouco eu vou virar aqui pro bolo. É um bolo simples. Ó, vou deixar virado pro bolo aqui, ó. Pera aí. Carla... Ó, vou deixar virado pro bolo, tá? Vou só pegar uns negócios aqui e já vem. Ó, vou deixar virado pro bolo. Pronto, eu tava resolvendo o negócio ali. Márcia, Maurício. O bolo eu não alisei muito porque é pedido da cliente, né? Ela quer uma coisa bem simples. Suzana, Rafa. Gente, saudade de vocês. Faz tempo que eu não entro. Me siga no Instagram, tá? Arroba Thalita Soares Bolos. Tenha o meu WhatsApp aí. Pra quem quiser fazer os cursos online, tá? Primeira aula, Lina. Seja bem-vinda. Ó, aqui tá um papel arroz normal. Vou dar uma dica. Vocês têm que deixar em cima do bolo. Depois eu ponho mais perto, tá? Em cima do bolo bem lisinho. Não precisa deixar lisinho. Mas deixa uma camada de um chantilly não tão duro, tá? Deixa mais molinho. Porque vocês conseguem alisar um pouquinho e deixar um pouquinho alto, assim, de chantilly, tá? Só pro papel arroz tá ficando certinho. Em cima não pode ficar com bolo, tá? Com raspa de bolo, assim, sabe? Boa noite, Otávio. Ó, então. Esse é o papel arroz grande. É esse bolo aqui. Tem seis quilos. É aquela forma grandona de quatro... Que vem conjunto com quatro. É a maior que eu tô fazendo. É... Eu tenho parceria com o Belfort, mas eles entregam pro Brasil inteiro, tá? Ele tem aquelas formas redondas, tem bicos, tem balarina. Tem tudo que vocês precisarem. Gláucia, seja bem-vinda. Semana que vem eu vou estar marcando uma live com vocês, tá? Pra gente conversar melhor, porque hoje eu tô na correria aqui, final de semana. Amanhã eu tenho um curso presencial lá no Tatuapé, em São Paulo, aqui, no ateliê da Angela Rocha. Obrigado, Kellen. Então, vamos lá. Ó, aqui eu vou colocar pro papel arroz. Vou puxar o bolo um pouquinho. Tá? Tô vendo por cima aqui da câmera. Deixa eu ver. Dá pra vocês verem, né? Então, aqui eu só vou colocar pro papel arroz em cima. E eu venho só passando o dedo aqui, ó. Tá? Pra ir alisando. Lembrando que o bolo... Se vocês for decorar o bolo em volta aqui, não precisa deixar muito lisinho. Porque, geralmente, quem deixa muito lisinho, coloca muito chantilly. Pra estar alisando o bolo. Eu não coloco muito chantilly, porque se cortar o bolo, vai ficar muito chantilly. Tem gente que decora aqui em volta, né? Com bico, em volta todinho. Então, já vai outra camada de chantilly grossa. Então, vai ficar muito chantilly. Deixa fininho. Não tem problema aparecer bolo aqui se você for colocar... Decorar em volta, tá? Só passa só uma leve camada, só pra grudar o desenho que você for fazer em volta. Eu uso corante em gel, pra chantilly. Então, aqui, ó. Eu só aperto com o dedo um pouquinho, ó. Só pra ele dar uma pressionada. Ele vai enrugar. Ó, já tá começando a enrugar aqui, mas é normal. Porque ele tá absorvendo toda a umidade do bolo. É normal, tá? Daqui a pouco ele volta e fica lisinho de novo. Eu não gosto de passar gel de brilho. Porque ele mancha, tem que saber passar bem. E eu tenho mão pesada, eu já não gosto. Eu deixo sem. Eu coloco até brilho em cima. Mas eu não coloco gel de brilho. Beto Souza, seja bem-vinda. Obrigada. Ó. Aqui eu vou usar o bico 1M. Esse corante aqui é o azul anis. Da Mix. Como é um bolo simples... Eu vou tá fazendo em volta aqui, ó. Dá pra vocês verem? Deixar pra cá. Ó. É bolo pra menino. Com o M que eu vou fazer. Então aqui, ó. Vou pressionar. Vou fazer tipo um S em volta, ó. Fazer uma curvinha. Faço um S pra cá. E puxo o outro ao contrário. Um ponto de interrogação, ó. Eu passo por cima de onde eu terminei, ó. Não tô conseguindo ler os comentários agora. Mas qualquer coisa, vocês me chamam no WhatsApp. Então eu só venho aqui na lateral, ó. Um ponto de interrogação, ó. Eu só deixo bem lisinho quando não vai ter nada na lateral. Ó. Eu vou gravar um curso também de decorações. Só decorações de bolo. Esse bico é um M que eu tô usando. Eu tenho um monte de curso online. Tenho um de pão de mel. Tenho bolos pra iniciante. Doses finos. Corante em gel. Semana que vem eu entro de novo ao vivo. Vou decorar mais bolos pra vocês, tá? Ó, assim já tá ficando bonito, né? Obrigado, Michele. Esse aqui é com chantilly que eu tô fazendo. Depois eu vou tá fazendo... Caliane chegou. Ó, depois eu vou tá fazendo o bolo pão de mel, né? Que pediram. É fácil de fazer ele. Eu vou tá colocando vídeo no meu canal também, tá? O nome do canal é Receitas da Thalita Soares. Aqui é só um ponto de interrogação mesmo. Só até terminar. Quem não tem muita prática, é só ir com calma. Ó. Vou fazer assim pra vocês verem. Ele tá enrugado ainda, mas depois ele vai voltar ao normal. Tem comentários que eu não tô conseguindo ler. Depois vocês me chamam no WhatsApp, que a semana que vem vai ter curso online. Só que tem poucas vagas, porque eu já deixei reservado. Que é a aula de bolos caseiros e bolo no pote, tá? Boa noite pra Mato Grosso. Vou deixar aqui de novo. Embaixo eu vou fazer outro desenho. Com o mesmo bico. Tem pessoas que me pediram a postila de massa, recheio e cobertura, tá? Tô pra fazer também. O meu zap tá aí no... Eu vou falar... Mas ele tá aí na descrição do vídeo, tá? É 011-986-950803. Se vocês precisarem de alguma coisa, me chamam no WhatsApp. Às vezes aí tem muito comentário, eu não consigo acompanhar todos. Final de semana eu não consigo muito. Aqui eu vou fazer só o conchinho, ó. Eu tenho curso de bicos online também. Domingo, eu vou tá postando a agenda da semana que vem. Os cursos é tudo pelo WhatsApp, fica gravado. Vocês não precisam tá online na hora. Aí depois eu tiro a dúvida de vocês, eu dou a postila e certificado também. Dou dicas, vídeo, passo a passo. Cuiabá, Mato Grosso. Ó. É um bolo simples, tá? Eu já fiz mais bolos legais pra vocês aí. Ó, teve uma live que eu fiz. Ficinei massa, recheio e decoração. Eu usei vários bicos no bolo. Tá vendo? Vamos pra cá. Ó, pra ter meus cursos, você me chama no WhatsApp, que tem na descrição do vídeo. Que fica mais fácil de eu responder vocês, tá? Esse bolo aqui tem 6kg. Eu tô usando um M. Pra reservar a vaga, porque é muita gente. Então, você tem que me chamar no WhatsApp, tá? Dionísio, é de Pernambuco. Obrigado quem tá me assistindo. Tem meu Instagram também aí. Aqui eu só vou fazer algumas bolinhas, ó. Porque eu não posso decorar tanto esse bolo que o cliente não quer ele tão decorado. Eu já aproveitei que é uma encomenda. Eu já entro pra ensinar, né? Pra dar a dica pra vocês aí. Então, do papel arroz, vocês entenderam. Que não pode deixar o chantilly tão grosso, tá? Na parte de cima, quando você espalhar, ele não pode estar muito grosso. Porque senão... O papel arroz vai ficar com mais ondinha, tá? Na hora que ele absorver todo a umidade do bolo, ele vai ficar com mais ondinha. Olha, já aconteceu do meu papel arroz não voltar. Vou colocar... Deixa... Pera aí. Já aconteceu do meu papel arroz não voltar. Então, é porque eu tô com o negócio... Tá com... O tripé tá com o negócio acima. Colocar numa... É, tem que colocar uma fina camada de chantilly. Qual o valor desse... Aqui é 50 o quilo. Eu vou partir de 50 o quilo. Tá bom? 6 quilos. Ó, quem quiser saber... Tá muita gente perguntando de curso. Vocês me chamam... Deixa uma mensagem aí no inbox. Que assim que eu acabar... Porque daqui a pouco eu tenho curso online, tá? Então, eu vou responder vocês depois das 10 horas da noite. Deixa uma mensagem lá. Que eu mando tudinho explicando pra vocês. Me chama no WhatsApp. Pra não ficar sem vaga. Porque... É nessa época que eu tô... Repetindo os cursos, tá bom? Aqui na lateral, ó... Eu posso vir fazendo um zigue-zague. Vendo? Só pra dar um acabamento mais bonitinho. Eu gosto de bolo bem decorado, né? Mas esse eu não posso decorar muito. Ó. Então, zigue-zague. Os alunos estão me esperando no WhatsApp. Daqui a pouco a aula vai ser bem legal. Tá bom? Deixa eu tirar o celular daqui. Pera aí. Se eu consigo ler a pergunta de vocês. Isso. Deixa um aí no WhatsApp lá, tá? Assim que der eu respondo vocês. Ó. Aqui eu expliquei pra vocês. O papel arroz tá absorvendo ainda, ó. Tá? Mas ele já tá ficando mais lisinho, ó. Já tá começando a ficar lisinho. Eu deixo assim, ele fica assim de boa. Depois que ele fica todo lisinho, aí eu coloco na geladeira. Depois que ele ficou lisinho. A marca... Marcia Araújo. Amanhã tem curso, hein? Deixa eu ver uma pergunta aqui. O Norcal é bom. Porque a Amélia não tá dando ponto, né? Obrigado, Marta. Gente, eu vou deixar vocês... Que agora eu tenho curso online. Tenho uns alunos esperando. Aqui eu só passei o garfo aqui, ó. Tá? Eu não posso estar decorando muito. E também, ela não quer com muito chantilly. Então, eu falei, eu vou ter que deixar bem lisinho. Bem pouco, né? Porque se fosse pra deixar bem lisinho, eu tinha que colocar quase um dedo de chantilly aqui. Eliane. Então, eu tenho curso de bicos. Pão de mel, bolos pra iniciante, bolos de vitrine. Que mais tem muitos. Doces finos. Tem esse agora... Tem o de bolo no pote. Que é fácil de venda. É tudo em videoaula também explicado. Tem apostila, certificado. Eu tiro as dúvidas na hora e depois também. E agora o novo de bolos caseiros. Esses bolos que eu tô fazendo, que eu tô postando. É, vai acabar porque tem os alunos esperando. Corante que eu usei foi o azul anis. Os cursos são 25 reais. Eu vou entrar agora com o curso de 10 reais na promoção. Que ele é de... Biscoito decorado. Mas esse aí é mais pra frente, tá? Então, gente, me chama no WhatsApp. Que eu explico o discurso. Tá bom? Me sigam no Instagram. Arroba Thalita Soares Bolos. Sandra, vai ter semana que vem uma nova turma de bolos caseiros, tá? Me chama lá pra reservar a vaga. É bem legal. Vocês ficam com o conteúdo todinho depois. Eu não apago. Vocês não perdem o conteúdo, tá? Qualquer coisa, vocês me chamam no WhatsApp. Então, tchau, gente. Eu vou deixar vocês agora. E eu volto na semana que vem. Beijo pra vocês. O curso online no WhatsApp, tá? Eu tenho um canal no YouTube. É Receitas da Thalita Soares. Aqui eu não vou conseguir acompanhar os comentários. Todos, tá? Então, me chama no inbox, pelo menos. Deixa lá um oi. Fala, eu quero saber dos cursos, tá bom? Que aí a gente vai conversando. Fica de olho que toda semana eu posto coisa nova, tá? Maurício, o número tá aí na descrição do vídeo. Eu vou finalizar agora. E vocês vão ver, tá bom? Eu vou comentar aqui, ó. Meu WhatsApp. Agora. Mas tem na descrição do vídeo. Aí vocês me adicionam. Tá bom? Aí, tá aí, tá? Tchau, gente. Um beijo.